Quando a gente fala aí de pecuária lucrativa, de que nós devemos trabalhar com muito amor e carinho pelo que temos e fazemos, isso é a receita do sucesso pessoal, porque algumas pessoas às vezes ficam procurando em consultores, em pessoas, influenciadores, enfim, a solução para o seu negócio e na verdade essa solução ela está em nós mesmos, porque aqui nós estamos vendo um boi, claro que vocês estão vendo aí e esse boi está com uma bicheira aqui, inclusive eu mostrei em alguns stories e tal e eu vou fazer remédio nele está bem feio, mas não é tão, é porque está sangrando, aí o sangue mela tudo e dá uma impressão de que está sem ter rivão, mas esse boi está com essa inflamação já tem uns 3 dias que eu vi estourado, mas bichado mesmo assim eu só vi ontem, então quando falamos de uma pecuária lucrativa, de um negócio lucrativo, independente a área que você estiver, você tem que ter cuidado, você tem que cuidar no tempo certo, não adianta você um exemplo, você tem aí um comércio, não adianta você ir atrás do seu cliente depois que você perde ele na verdade a luta é para você manter esse cliente, ter ele sempre ali no seu portfólio, em sua carteira mas o que tem a ver cliente com boi? Tudo pessoal, é tratamento, imagine aí que esse boi seja o meu cliente aí tem um dano aí, dá para a gente ver claramente, e eu vou e não cuido dele, o que vai acontecer? eu vou perder esse cliente, aqui no meu caso eu vou perder esse boi, então não é o que nós desejamos o que nós desejamos é manter o nosso negócio, é manter o nosso boi com saúde, é manter o nosso cliente saudável a nossa empresa faturando, o nosso negócio sendo próspero, a ideia é essa e os cachorrinhos ficam aí defendendo eu, e rapaz, tu é doido, um monstrão desse perto do meu dono vai pegar eu então pessoal, a ideia é essa, eu vou já já fazer um remédio nele, e a ideia é a gente desenvolver isso independente, é comércio que você tem, é boi, é vaca, engorda, seja o que for meu amigo você trabalha de funcionário numa empresa, não tem problema, dê o melhor de si quando nós damos o melhor de nós, no que fazemos, com certeza nós atingimos os nossos ideais então reconhece que o boi está bravo menino, e aí é diferente, viu? show papai, chama, chama menino, que aqui dá gosto de ver agora, então vem com nós, daqui a pouco nós mexemos na boiada, esse é o dia da vida esse é o dia, dia da vida na fazenda, e você vem com nós, mexendo no estouro, mexendo no boi, mexendo no gado eita menino, é benção demais, papai ó pessoal, nós estava observando ali o boi, né, e vamos já fazer um remédio nele mas uma questão também que você pode aumentar aí a produtividade do seu sítio é o cuidado com os pastos, ó essa parte aí que está seca, é porque o capim está morrendo, é um fungo que deu no brequear olha só aquela mancha ali, ó, tá vendo? algumas que estão verdes aqui, é que eu plantei de máquina, ó, essa bolinha aqui para mim fazer uma experiência, então até que nasceu bem, ó essa outra aqui, ó, também nasceu bem, ó, tá vendo? então isso daqui também tem que ser observado porque quanto mais áreas dessa nós tivermos na nossa propriedade menos capacidade nós vamos ter então o que a gente tem que fazer? preencher todo o espaço de capim só assim a gente pode ter mais cabeça, mais gado por hectare, por área e é isso que faz a diferença, meu filho ó pessoal, encaixando também nessa questão da melhoria, da lucratividade, ó observa essa nuvilha aí, e eu sempre falo da reposição que nós temos que fazer do nosso plantel que foi ou não foi, a gente tem que tirar um gado, né, para abate, uma vaca ali meia falhada e tal então a gente pegando qualidade, ó, como aquela, ó, vai se tornar umas vacas como essa essa vaca está magra, mas, ó, ela do lado do fio dela aí, ó, o que que ela produz, pessoal ó, aí, ó, isso aqui é uma nuvilha, ó, o bucho dessa nuvilha com o buchão aí, logo, logo ela vai parar, se Deus quiser, ó, soltando os peitinhos já, tá vendo? não, então, ó, isso aqui é nuvilha, dois anos e meio, três anos eu acho que ela está chegando três anos, porque ela demorou um pouco a pegar a cria mas, ó, imagina a estrutura que essa vaca vai ter após a segunda, terceira cria dela então faz uma diferença tremenda no seu plantel, no seu gado, no que você vai comercializar ó, o bezerro, né, ó, é desse jeito acredite na pecuária, é investir e olhar com o olho clínico para você fazer a diferença no que você produz Outra questão também, pessoal, é ter cuidado, ó, se liga aí nesses dois bois, ó aquele lá, ele é o potênciazão aí, não tem? O moralzão? Ele é o predominante aí esse aqui, ó, eles querendo brigar, ó, aí tem que ter cuidado para não estar pressionando eles, para eles não estarem brigando imagina esse boi passando ali, e esse outro pegando ele, rebenta tábua, rebenta arame machuca gado, então, ó, é calmo, ó, o outro provocando ele, ó, tá vendo? dizendo, vem, passa aí, ó então, isso daqui também faz parte do trabalho quer ter êxito, ó, pronto aí eu vou pressionar ali, esse boi se vira, bate no outro, quebra é trabalho, é prejuízo, aí a gente vai devagarzinho, com cuidado e todas essas coisas são importantes no seu negócio pode ter certeza esse é o olhar diferente que você deve ter do seu negócio aí como eles são mansos, pessoal, ó, já separei eles ali, ó um tá pra lá, e o outro tá lá, ó, chegando na cocheira lá e eu quero fazer remédio naquele lá então esse cuidado também é primordial todos esses detalhes, às vezes a pessoa pensa que tem uma fórmula mágica ali de você falar, ó, você vai pegar isso com isso, juntar e bum vai dar aquele negoção é esses detalhes que você, emendando todos eles vão te trazer um resultado essa é a realidade eu tô vivendo aqui há cinco anos e vejo isso no meu dia a dia o quanto eu tenho melhorado o quanto tem sido significativo isso Olá pessoal, é uma manhã agradável, louvado seja sempre o nome do Senhor mas no vídeo de hoje eu quero dividir com você o que que você faz aí na sua propriedade, Gilson que tem melhorado, que tem aumentado a sua produtividade então eu tenho algumas dicas e quero dividir com você aí no decorrer desse trabalho, entende? mas antes vamos agradecer aquele que nos criou obrigado Senhor por tua misericórdia tua graça infinita Senhor na tua palavra diz em Isaías 1,19 que se nós formos fiéis e obedecermos aos teus decretos herdaremos o melhor desta terra e assim nós vamos, meu filho, tocar a boiada e eu aqui feliz da vida e passando pra você aí do outro lado sabe por quê? porque em toda honra e toda glória ao Senhor vejo que ele tem cuidado e tem nos abençoado mas também quero dizer ei, meu filho, se inscreve lá no canal pra não chegar nos 100 mil, homem vai lá, manda pros amigos não tem? deixa o joinha clica nas notificações que é pra poder você receber os vídeos novos por aí e também nos comentários os detalhes que a gente tem feito deixa lá sugestões que a gente tá aí na luta então bora, querido tocar essa boiada, fazer remédio é agora, viu? cuidar de um boi de ferro que tem aqui vocês vão acompanhando aí devagarzinho então pessoal, lucratividade é a gente ter cuidado no nosso gado no nosso sítio na nossa propriedade porque isso também faz uma diferença tremenda se você largar lá e abandonar isso vai gerar prejuízo então você não ter prejuízo isso já é lucratividade não é isso? então bora tem um boi aqui, meu filho ele tá meio aduentado não tem? eu vou mostrar pra vocês aqui tá aí e isso é o dia a dia que a gente tem que observar e tem que estar cuidando do gado pra poder não deixar chegar em estado pior do que esse e fica mesmo aí tá com cinco dias que eu vi esse tumor tava um tumor aí estourou mas rapidamente a mosca colocou as larvas elas entraram o ferimento tava aberto e aí gerou esse dano todo mas vamos fazer o remédio já já aproveitei que peguei esse touro também trouxe umas bezerras que tão meio magras e tô fazendo um remédio nelas fazendo um cálcio fazendo um robô forte e isso é o que faz a diferença pessoal um exemplo eu tenho aqui 50 bezerros entre bezerros e bezerras e entre os 50 tem 5 que estão ali meio fraco magro e tal eu tenho que tá observando eu tenho que tá olhando como é que esse gado tá se desenvolvendo porque se houver uma diferença muito grande de um pro outro eu tenho que tá fazendo uma correção de uma vitamina de um remédio apropriado pra poder esse gado voltar a engordar voltar a crescer porque o que nós temos que fazer pessoal é ganhar tempo e tempo é o dinheiro na pecuária porque se você antecipar um boi que você ia matar com 36 meses ou 30 meses trazer pra 24 e assim sucessivamente as fêmeas isso é o que vai fazer a diferença no seu bolso lucratividade tá aí meu filho é nós ter um lote homogêneo não tem e todos eles meu filho sair naquela mesma linha naquela mesma camada de gordura pode ser até que fique um aqui e outro ali pela culá não tem mas a maioria deles tem que dar com potencial diferenciado pesando bastante dando lucro botando dinheiro na nossa bolsa então bora cuida daí que nós tá aqui tocando a boiada acelera e o boijão ei meu irmão já já vou futucar você com a agulha aí aí pessoal o boi eu não tenho tronco o ideal aqui mesmo seria ter um tronco ó eu fiz o remédio gastei quase um tubo dissidental porque eu não tava acertando no ferimento ele não deixava e o brete é todo fechado aqui mas um tronco de contenção seria ideal pra esse serviço mas eu amarrei ele ali ele é bonzinho a corda tá frouxa ali tá vendo e ele é bonzinho é um touro manso mas aí eu fiz o remédio e isso daqui você pode até achar que não dizer ah isso aí pô o cara fica mostrando isso aí isso é lucratividade sim é sim se você cuidar bem do seu rebanho do seu gado com certeza esse gado vai te dar um resultado agora vamos fazer remédio na bezerrinha ali ó ó lá pronto a bezerra tá ali ó ó então no meio dos bezerros ó eu tenho aqui vamos dizer 50 só tem ela e mais uma que que tá mais fraquinha essa daí é a mais fraca a outra ainda tá um pouco melhor mas mesmo assim eu vou ali dando uma pincelada ajeitando uma ajeitando outra que com certeza elas vão melhorando e isso daí é um desempenho pro futuro né então reconhece meu filho que aqui o CISO é desse jeito papai pessoal o boi tá aí ó fiz o remédio tem três dias quatro dias hoje só que eu vi ele esses outros dias aí sabe ó ó lá de lado tá bem que ele não faça igual do caba lá do vídeo né aí pra cima dele ó ainda tá saindo tá vendo ó uma secreção de dentro e aí o bom mesmo era que eu tivesse um tronco que aí eu pegava isso aí prendia ele né e tirava todo esse negócio que tem aí dentro que não vai sair tudo não pelo que eu tô vendo que o corte é em cima e pra sair tudo tinha que ser por baixo né fazer uma pequena cirurgia ali mas ele tá bem então por que que é produtividade porque se esse boi tivesse até ó tem quatro dias hoje ó tá limpinho de tudo né ó ferimento já bacana ali cicatrizando então imagina esse boi se ainda hoje tivesse aí lascado ele já tinha perdido peso se tivesse alguma vaca entrado no cio ele não tinha dado conta né não tava ali bem tava lascado que já tava bem ruim então tudo isso é importante pessoal e essa diferença é feita por mim e por você ou por quem está olhando o gado não é verdade porque pra gente ter lucratividade aí na moral eu mostro pra poder mostrar pra você assim ó dá certo o Gilson tá fazendo lá e tá dando certo então ó olha que bezerro não é bonitinha deixa ele se amostrar aí olha sai daí boneco sai daí olha olha que dois bezerro então é cuidar é trabalhar é você suplementar bem o gado é você cuidar direitinho aplicar um remédio se adoecer esse é o detalhe selecionando tirando uma vaca pequena pronto essa vaca aí eu tô vendo que ela produz um bezerro bom né ó e o bezerro tá aí do lado dela já essa outra aqui ó essa 125 eu sei porque já vi bezerro no pé dela que não é que não é bom então é uma vaquinha pequena é ela que eu tenho que tirar é isso que vai fazer a diferença no seu negócio é exatamente isso complementar porque essa vaca pequena é ela produz um bezerro pequeno não dá um leite bom enfim quando você vai repor você tem que ter uma nuvilha que desde bezerrinha vem dessa forma daquela forma e assim deixar no lugar e trabalhar pra modernizar a sua propriedade porque modernizando trazendo uma inseminação artificial um trabalho mais aprimorado com certeza isso vai trazer resultado não só pra você mas pra todos que estão ao seu redor e ao meu também esse é o meu intuito pelo menos tamo aí vambora cuida o boi tá bom menino ó glória aleluia meu Deus então pessoal é isso fizemos aqui remédio no boi em duas bezerras nas bezerras eu fiz cálcio em algumas vacas que eu tinha feito um vermífago mas não tinha combatido bem os carrapatos às vezes o remédio não pega bem sei lá escapa alguma coisa eu não sei mas tudo isso é importante pra correção e o que a gente quer o que eu quero qual é o foco qual é o meu objetivo o meu ideal é ter um gado de qualidade é produzir um gado precoce é tirar um bezerra antes do tempo pra poder ele desenvolver bem a engorda dele o desenvolvimento se for uma bezerra pra ser uma futura matriz pra enxertar o quanto antes todas essas coisas tem que ser colocadas em prática hoje eu fiz aqui o remédio nas duas bezerras que estavam magras em relação às outras que estavam todas muito saudável e isso é super importante se você me perguntar qual é a lucratividade que eu tenho é isso é eu poder corrigir na fase inicial desses bezerros dessas bezerras pra poder assim quando eles tiverem um ano dois tiverem desmamado tiverem o pós desmama o pós ano sobre ano ganho de peso desenvolvimento de carcaça essas coisas vão ser somadas lá na frente mas a gente tem que fazer agora não adianta você querer uma nuvilha boa se você não cuida bem dela desde a barriga da mãe dela a realidade é essa se a gente quiser ter um diferencial no nosso gado desde um boi de qualidade que tá ali ó esses bezerros aí pronto olha só três bezerros um do lado do outro aí ó e dá pra gente ver né é bom que até o pai tá aí ó né então pra poder esses bezerros desenvolverem bem eu tenho que cuidar bem deles nessa fase inicial hoje mesmo meu dia vai ser inteiro mexendo nesse gado esse daqui eu vou soltar lá em cima já fiz remédio no boi e aí vou pegar dois bezerros machos que nasceu lá do Toro Cimental trazer aqui no curral porque a vaca é braba mas não é normal não não tem aí nós tem que trazer aqui no curral mas pessoal esse cuidado é super importante tem outro vídeo aí no canal é voltem nos outros vídeos tem vídeo interessante todo esse aprendizado que eu tenho aqui no sítio tenho repassado pra vocês aí no dia a dia é porque eu sei que isso é de extrema importância e no início quando eu comecei eu não tinha essas informações eu fui buscando adquirindo trazendo elas pra dentro da minha propriedade e hoje eu já tô vendo aí é um excelente resultado tô vendo bezerros melhores enfim o desenvolvimento desse gado é outro digo pra você olhe direitinho seu gado vá atrás dê um mineral de qualidade procure solucionar o problema antes dele ficar maior cuida aí meu filho que com certeza você já está adiantando então chama papai nós temos que produzir gado de qualidade então é tá aqui papai G3 a marca da boiada espero que vocês gostem do vídeo e muito obrigado por vocês assistirem quer vir conhecer a G3 estamos aqui vem pra cá que aqui nós mexe com o gado de bastão todo dia viu é nóis pra soltar a boiada que você vem com nós minha oito reta ali ó olha a cara dela olha na linha reta não estou nela não mas tu vai lá na frente pra soltar essa boiada eu vou lá na frente eu sei olha a economia famosa Priscila olha o nome dela Priscila com a calmaria pera de verdade viu você que tem o nome de Priscila não se sinta ofendido é uma forma de carinhosa e amorosa deixa mais salida da vaca mais educada do que eu tenho viu